É que na realidade a faixa etária do ensino médio que vai de acima de 14 anos a 19 anos já é uma população na cidade que está circulando na cidade, já circula normalmente na cidade. Sobretudo porque boa parte dela ou parte dela trabalha, nós vimos a vigilância sanitária ver de maneira absolutamente diferente daquelas crianças que tem até 14 anos que tem um convívio muito mais permanente com os familiares. É exatamente isso, esta faixa de idade de ensino médio já é um contingente populacional que já está em circulação na cidade, portanto isso não teria impacto na transmissibilidade de novos casos no município.